Vamos começar a nossa videoaula sobre restauração ecológica. Qual o objetivo de plantarmos árvores para recuperar remanescentes? O plantio de árvores vai proteger as nascentes, vai proteger as margens do rio, de maneira que vai diminuir a quantidade de sedimentos que vai para dentro do rio quando tem chuva. O plantio de árvores começa a formar uma proteção sobre o solo, que a gente consegue ver a matéria orgânica sobre o solo e a proteção também das copas das árvores, que faz com que as gotas da chuva batam mais devagar, cheguem ao solo mais devagar e consigam, dessa maneira, infiltrar melhor no solo. A infiltração dessa água no solo vai possibilitar a regulação do lençol freático, fazendo então com que o rio mantenha-se com água durante todo o período e vai melhorar a qualidade também dessa água, porque vai segurar a terra que iria para a água e, dessa maneira, a água que infiltra e chega até o rio, chega limpa no rio. Bom, e quais seriam as áreas que nós temos que recuperar? Primeiramente, numa propriedade, a gente deve olhar e recuperar as nascentes, as APPs, as margens do rio, para a gente conservar o recurso hídrico. Também é importante, assim, conservar, plantar em topos de morro, que também fazem parte das APPs, buscar plantar também em áreas degradadas com processos de erosão, onde a gente tem que, além de plantar o processo de erosão, a gente tem que cuidar do entorno dessa área de erosão, com plantios também e com técnicas de conservação de solo, para diminuir, consertar esse processo de erosão. E uma outra área onde é importante plantar também são as áreas de reserva legal. As áreas de reserva legal são exigidas por lei, 20% da propriedade rural. Elas podem estar sobrepostas às áreas de APP, porém, em propriedades onde esses 20% extrapolem as áreas de APP, a gente deve pensar na paisagem como um todo. Quais seriam os melhores locais para se plantar essa reserva legal? Normalmente, é interessante a gente plantar entre remanescentes de floresta, para ligar uma floresta a outra, ou até mesmo ao lado das matas ciliares, para aumentarmos a largura das matas ciliares e aumentarmos a proteção ao rio. Uma outra questão importante para a restauração ecológica é quais espécies nós utilizaremos para fazer a restauração. Então, primeiramente, a gente tem que sempre escolher espécies da região onde você esteja. Se você está na Mata Atlântica, você procura quais espécies ocorrem naturalmente nessa região, para você plantar as espécies da Mata Atlântica na restauração. Quando formos plantar, a gente vai também separar essas espécies em dois grupos, com o objetivo de facilitar o plantio. Então, a gente tem um grupo que a gente chama de grupo de diversidade, que é essa espécie aqui, por exemplo, onde elas têm um crescimento mais lento, elas não formam muita copa, porém, essas são espécies que têm um ciclo de vida mais longo e que elas serão responsáveis pela manutenção da restauração ao longo do tempo. Elas que perpetuarão a sua restauração. Além dessas espécies, nós plantamos também as espécies de preenchimento ou de recobrimento, onde temos espécies que crescem mais rápido, por exemplo, essa que está aqui atrás. Esse grupo é reformado por espécies que crescem rápido, que formam uma boa copa e que começam assombrear o ambiente, de maneira que comecem a criar condições favoráveis a esse grupo de diversidade, que normalmente são espécies que gostam de crescer mais à sombra, em ambientes menos expostos a sol e calor. Então, desta forma, a gente vai sempre conciliando as espécies de recobrimento com as espécies de diversidade. Na região do Cantareira, é muito comum termos áreas que sofrem alagamentos temporários em determinadas épocas do ano. Nessas áreas, temos que tomar cuidado, porque não são quaisquer espécies que conseguem sobreviver. Algumas espécies que podemos citar e que conseguem sobreviver sob essas condições, são a goiaba, a sangra d'água, a imbaúba, as diversas espécies de ingá. Uma outra questão importante em restauração ecológica é o número de espécies diferentes que nós temos que colocar em um plantio. Bom, no estado de São Paulo existe uma resolução, a resolução SMA 32, onde ela cita um número de 80 espécies como um número não obrigatório, mas um número interessante em uma restauração florestal. Esse lado de uma alta diversidade de espécies é importante para poder manter a sustentabilidade da restauração feita, porque as diferentes espécies começam a atrair polinizadores, começam a atrair predadores, outros insetos e começam-se a criar relações ecológicas dentro da floresta, que são essas relações que são responsáveis pela manutenção também a longo prazo da floresta. Por isso, quanto mais diversidade a gente conseguir colocar em uma restauração, melhor é. Porém, a principal recomendação para se fazer restauração com relação ao número de espécies de forma prática é você olhar o ambiente. Se você estiver plantando onde não existem remanescentes florestais, é importante você colocar a maior quantidade possível de espécies, porque novas espécies não vão estar chegando. Agora, se a gente estiver plantando em uma região onde existem florestas próximas, remanescentes florestais próximos, a gente pode trabalhar com um pouco menos de diversidade, trabalhando um pouco mais a questão do grupo de recobrimento e criando condições favoráveis, porque as espécies vão começar a chegar através das aves, através do vento, por chuva de sementes e vão começar a colonizar também esse ambiente. Então, a recomendação principal é, se você estiver plantando em uma área onde não tem floresta próximo, plante bastante diversidade. Se estiver plantando em uma área onde tem floresta próximo, você pode reduzir um pouco a diversidade, esperando que a diversidade chegue depois, através da ave fauna. Uma outra questão importante, quando vamos fazer a restauração, é qual a época do ano que a gente vai plantar. Plantios florestais, assim como culturas agrícolas, o ideal é ser plantado na época chuvosa. Então, o início de novembro, entre novembro e dezembro, seria a melhor época do ano para a gente estar plantando, aproveitando as temporadas de chuvas. Porém, o plantar não é a gente chegar e sair plantando. Existem uma série de atividades que nós precisamos fazer antes do plantio, para que no momento do plantio tudo esteja em ordem e o plantio seja bem sucedido. Então, uma das atividades importantes é a limpeza da área. A limpeza da área seria eliminar as plantas daninhas. Elas podem ser eliminadas através de roçada, com tratores ou roçadeiras manuais, ou até em algumas condições específicas, usando herbicidas de baixo impacto, de baixo residual no ambiente, por exemplo, o glifosato. Uma outra questão importante, quando formos fazer essa limpeza, é começar a controlar as formigas cortadeiras, pois estas são as principais pragas em restauração florestal. Então, é ideal, ao menos 30 dias antes do plantio, que façamos umas duas passadas, intercaladas entre 15 dias, cada passada dessa, na área do plantio e no arredor da área do plantio, controlando as formigas cortadeiras. E no momento do plantio, nós iremos novamente fazer mais um controle dessas formigas, para garantir que essas mudinhas pequenas não sejam cortadas e não morram já no início do plantio. No plantio, uma coisa importante é o espaçamento. Então, normalmente, a gente trabalha com o espaçamento de 2 por 2 metros, ou 3 por 2 metros. Quando a gente vai roçar com o trator, por exemplo, é melhor que o espaçamento entre linhas seja de 3 metros, para o trator conseguir passar e roçar. Em roçadas manuais, com roçadeira, como é feito aqui, o ideal é a gente trabalhar um espaçamento de 2 por 2 metros, para adensar mais as plantas, para o plantio se fechar mais rápido. Como nós falamos, nós temos então as espécies de diversidade e de recobrimento. Neste berço, nós iremos plantar uma espécie de diversidade, porque do lado a gente já tem uma espécie de recobrimento. Então, neste local vai entrar uma espécie de diversidade. Ao prepararmos o berço de plantio, é importante prepararmos um berço grande, com aproximadamente 30 por 30 centímetros de largura e uma profundidade de 40 a 50 centímetros. Esse berço grande é importante, porque as raízes ainda são muito novas nesse momento, e as raízes novas têm dificuldade para crescer. Então, o solo desfragmentado é mais fácil de elas crescerem. Com relação à qualidade da muda, a gente sempre tem que tomar cuidado em escolher boas mudas para o plantio. Então, a gente tem que ter uma muda com uma parte aérea em torno de 30 a 40 centímetros de altura, aspectos de sanidade bons, sem estar atacada por nenhuma praga, com a sua parte de raiz bem desenvolvida, com raízes brancas, que são as raízes que estão em pleno crescimento, e tudo isso sugere que essa muda, então, tem boas condições de crescer rapidamente. Bom, após o berço de plantio estar preparado, nós iremos adicionar ao berço de plantio aproximadamente 100 gramas de super simples, que é um adubo à base de fósforo somente. Então, a gente coloca um pouco desse adubo na terra solta e dentro do berço de plantio. Retornamos um pouco da terra para dentro do berço de plantio. Nós podemos utilizar também hidrogel para facilitar o pegamento e manter as mudas úmidas por mais tempo. Esse hidrogel, normalmente, ele vem em pó, um pó fino, que ao ser colocado na água, ele hidrata e vira gel. Vira uma água com pequenas bolinhas formando gel. A proporção dele é mais ou menos 5 gramas do pó para cada litro d'água. Após feita essa mistura e o gel hidratado, nós iremos colocar meio litro, aproximadamente, de hidrogel dentro do berço do plantio. Retornar o restante da terra para dentro do berço. E após retornarmos a terra para dentro do berço, a gente faz só um furo no meio e coloca essa planta. Um cuidado importante quando for plantar é sempre deixar o torrão ao nível do solo. Porque se enterrarmos muito a muda, a quentura do solo, com o passar do tempo, vai queimar o que a gente chama de colo da planta e vai matá-la. E se enterrarmos pouco, as raízes vão ficar fora da terra e também vão secar e a planta também vai morrer. Então, o ideal é a gente deixar a terra sempre na altura do torrão da muda. Voltamos, colocamos a planta dentro do buraco e levemente apertamos ao redor da muda para firmar lá o solo. Após plantarmos as mudas, também é importante o período de manutenção, ou seja, os cuidados com a muda após o plantio. Os principais cuidados que temos que ter após o plantio é continuar controlando a formiga cortadeira que nós controlamos já antes do plantio, no momento do plantio e continuaremos controlando por mais aproximadamente dois anos. A outra manutenção importante é com relação a mato. Então, o mato sempre precisa ser roçado, todo ele mais baixo e precisamos fazer o que nós chamamos de coroa, que a coroa é manter uma área limpa ao redor da muda de aproximadamente 50 cm, 60 cm de raio e dessa forma mantendo a muda sem a presença das plantas daninhas que competem com a muda pelo seu crescimento. Uma outra prática também que podemos utilizar para auxiliar a manutenção das áreas é o plantio de espécies leguminosas, como por exemplo, feijão guandu, feijão de porco, feijão labilabi, acrotalária. Essas espécies leguminosas, elas têm um rápido crescimento e esse rápido crescimento favorece o fechamento do solo e o sombreamento do solo e dessa maneira dificulta o crescimento das espécies exóticas, das gramíneas invasoras que dificultam o crescimento das árvores nativas. Então a gente pode lançar a mão de formar linhas com essas espécies leguminosas ou até mesmo de plantar essas espécies leguminosas entre as mudas plantadas com a finalidade de que elas cresçam rápido, sombreiem o solo e controlem as plantas invasoras. Produtores rurais, crianças, jovens, professores e toda a comunidade são agentes de conservação da água. O projeto Semendo Água, uma iniciativa do IP com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Sação Ambiental e Governo Federal, reforça a importância dos diferentes atores sociais. Toda ação conta e pode fazer a diferença. Inscreva-se no canal do IP e confira todos os vídeos e aulas. Aproveite e seja um desses agentes de conservação você também.